Olá, eu sou a Tia Norma, tô aqui hoje com esses meninos maravilhosos e nós vamos ter um bate-papo maravilhoso sobre questões de cada um deles, adolescência já madura, imagina uma adolescência madura, é o que tá se passando aqui. Jovens que vieram de outros estados com seus sonhos, para desenvolver projetos incríveis, alguns sonham aqui em ser modelo internacional, nas passarelas, outros tem outras questões e nós vamos conversar com cada um deles hoje, falar das suas polêmicas, dos seus problemas, como é viver juntos nessa casa, todos juntos convivendo, interagindo, eu gostaria de saber de cada um de vocês, como é que tá sendo a vida, quem começa me contando? Olha gente, quem tá aqui, olha quem tá aqui. Vamos lá. Vamos lá, aqui, o Rafa, fala pra mim Rafa, como é que é conviver, quais os seus sonhos, como é que foi estar aqui, toda a sua trajetória, conta pra gente. Então, é... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não pula pra outra pessoa, é real. Não dá não pra falar, porque é muita emoção. Não, agora não é. É muita emoção. Ai gente, o Rafa tá emocionado, que incrível. Ah, gente, então já tão sabendo o que que é. Olha, não vamos cortar a pauta não, porque isso aqui é ao vivo e a cores. Sabe o que que é? Anoitada, né? Não teve polêmica ontem não, nessa casa? Eu caí na beliche, eu caí na beliche e bati a cabeça. Gente, caiu da beliche, conta aí. Não, é que eu tenho insônia, tipo, eu sou um pouco sonâmbulo, aí meio que eu caí na beliche, aí bati a cabeça e tá doendo demais. Gente, tem um sonâmbulo na casa! Isso é verdade, isso é incrível! Olha, você conta direito essa história do seu sonambulismo? Porque nesse seu projeto de vida e sonho não pode ter sonambulismo, né? Enfim, quem mais quer falar mais alguma coisa, Rafa? Eu tô tranquilo aqui, vou passar a palavra pra ele, porque ele tem superpoderes. Robson, Robson, o que que é isso? Conta pra gente que superpoderes é isso. É o que eles dizem, né? Não é verdade? De onde você veio? É, então, eu vim da Paraíba, sou paraibano. Com superpoderes, quais são seus superpoderes? É zoeira, é zoeira, é zoeira. Se eu for falar o poder dele, o super... O super gofo... Não vai valer também. Bom, vamos lá, vamos com calma, né? Tá, mas como ele disse que existem superpoderes, esses superpoderes seriam... Assim, dá uma pitadinha pra gente, porque todo mundo ficou curioso agora. Ah, é difícil explicar, né? Tem que deixar em off esses superpoderes, não pode ser exibido assim a público, né? Entenderam, né, gente? Vocês entenderam? Olha a situação desses meninos. Imagina o que é essa casa. É uma coisa de louco. Quem mais vai contar pra gente um pouquinho? Quem, quem, quem? Olha, me falaram que tem um rapaz que cuida do jardim como ninguém. O nome dele é Gabriel. Dois! Ai, que lindo! Quem vai falar primeiro? A gente começa a te dar um trato no jardim, deixa o jardim bem bonitinho pra todo mundo quando chegar lá, todo mundo ver. Que lindo eu e ele, o Danilo ali. A gente dá o grau. E deixa bem bonito lá pra todo mundo ver. Conta pra gente, Gabriel, o seu sonho, de onde você vem, como que é a sua história aqui nessa megalópole aqui de São Paulo, como que foi isso pra você, como tá sendo? Viverem no coletivo com esses meninos superpoderosos aí. Ah, eu vim da Bahia, eu vim de Salvador e tá sendo uma experiência muito top, conhecer pessoas novas, falar com pessoas novas, fazer amizades novas também, tá sendo muito da hora também. E também o Elian me deu essa oportunidade pra estar aqui hoje com ele, na agência dele, participando dessa equipe imensa. E é uma coisa que eu não tenho nem explicação, velho. Nossa! É muita felicidade estar aqui hoje. Que lindo, que lindo isso. Muito bom ouvir isso de você. Mas e os conflitos? Você tem seus conflitos? É, você tem saudade? Você tem saudade do povo lá? A da sua família? Eu tenho muita, muita saudade da minha família, eu tenho muita, muita mesmo. Agora eu até precisava de um abraço de uma mãe agora, minha mãe apertada mesmo. Ah, meu Deus! Então, tipo assim, eu tô aqui agora falando com essa galera todinha aqui, os conflitos que tem aqui, é muitos, né? Que a gente não pode nem, acho que nem falar aqui no meio, porque senão vai ser uma polêmica muito grande. Aí vai começar aquela polêmica mesmo. Então, aí agora eu passo pro Danilo, pro Danilo falar um pouco agora, que ele vai falar um pouco das polêmicas. Vocês viram que ele passou a bola, né? Ele não quis abordar as polêmicas, porque são muitas. Então, vamos lá. É, eu cheguei aqui faz poucos dias, entendeu? E eu vim visitar o Elião, o Elião tava até, foi uma história meio doida, que ele também não tava nem com tempo pra me ver. Aí na hora que ele me viu, ele falou, Danilo, você tem que voltar a modelar novamente. Você tá com a luz boa, você tá com a cor boa, o corpo tá bom, vamos trabalhar em cima disso aí. E eu agradeço muito a oportunidade que ele tá me dando novamente, que eu jamais pensarei que eu ia trabalhar de novo de modelo. Bom, e como que tá sendo conviver com os meninos na casa? Quais os seus conflitos pessoais? Ou então, assim, né, com os colegas? Você também tem superpoderes, como o colega falou aqui. Olha, gente, esse negócio de superpoder tá pegando, viu? Vamos lá. Eu não vou falar esse negócio de superhéroe, porque eu... É porque o Robson é um superhéroe diferente, entendeu? Todo lugar que ele chega é uma pessoa que... não tem como a pessoa não dar risada com ele, entendeu? Mas é uma pessoa, tipo assim, conviver com esse pessoal é divertido e ao mesmo tempo dar um pavor, porque ninguém sabe de onde vêm pedras, entendeu? Meu Deus! É! Meu Deus! Pedras! É! Eu chamo de pedras porque, tipo assim, tem palavras que você tem que evitar escutar, entendeu? Entendi. Você tem que aprender a absorver as coisas, parar e pensar se você tá errado. Mesmo você tá no certo, você pega e sai, que é o que eu faço. Mesmo apesar de toda briga que eu faço, crio briga, a mesma coisa é que eu respiro fundo e saio fora. Ah, entendi. Ah, entendi. Lá fora, entendeu? Grito... Porque, tipo assim, já não é fácil ficar longe de casa e vir pra cá pra arrumar confusão. Entendi. Então você tem uma técnica toda sua pra ficar lá no seu cantinho. Ah, na hora que o bicho tá pegando eu vou lá e me isolo e saio fora, é isso? É isso mesmo. Ah, parabéns! Muito bem! Isso, equilíbrio emocional, né gente? Que incrível, né? É... E a convivência com as meninas? Como é que tá sendo assim na casa? Tem que ser só o básico mesmo, profissional. Tem que ser só o profissionalismo mesmo. Não pode ter nenhum tipo de coisa, não. Entendi. Então, com as meninas é o básico. O que seria o básico? É um bom dia e tirar foto se for possível e é isso. Ah, um bom dia, tirar foto e é isso. Mas não rola... Ah, não pode misturar. Cês viram, gente? Olha, não pode misturar as coisas. Cês tão vendo? Isso é uma... Não pode misturar as meninas com os meninos. Ah! Não pode misturar as meninas com os meninos? Por quê? Ah, então, cê tá dizendo que é picante, é assim, não pode misturar menina com menino, porque tem que ser extremamente profissional, senão vai virar o quê? É porque, tipo assim, a gente tem que saber separar independente de ambas as partes. Como de ambas as partes? Tem que pensar do jeito da menina, se ela tá te dando bola ou não. Porque tem muitas... Acontece muito de modelo da em cima, entendeu? Cê percebe no olhar da pessoa, quando a pessoa tá com maldade com você. Entendeu? É o que seria uma maldade, assim? Tá com maldade no olhar? O olhar quer dizer tudo. Uma palavra pode dizer muito mais. Olha, agora ele filosofou, gente. Não é verdade? Filosofia pura. Mas escuta, quem é que tava falando aí sobre a questão de não poder, não dar certo? É Rafa, né? Por que que não dá certo esse negócio de conviver meninas com meninos? Que negócio é picante? Que negócio é interessante? O negócio é o quê? É porque é juntar útil com agradável. Imagina, a gente tá ali, todo mundo convivendo junto e tal. Sempre rola alguma coisa. Não adianta falar que não rola, porque sempre rola. É melhor o quê? Se afastar e ficar só na amizade e falar, Beleza, mulher? Bom dia? Tudo bem e tal? Mas me diga, você tem uma namorada. Vocês devem ter as namoradas de vocês, né? Peguete. Ah, é? Namorada do trabalho? Gente, primeira vez que eu ouço isso. Namorada do trabalho. Ah, ele é casado. Ela tem uma namorada eterna. Mas por quê? Por que que namorada dá trabalho? Como? Porque às vezes você deixa de, tipo... Um exemplo, você vai fazer um trabalho, às vezes é picante. Tipo, picante que eu falo entre aspas, né? Você vai fazer uma foto mais sensual e tal com outra menina. Tudo bem que às vezes até a própria pessoa vai falar assim, Pô, eu aceito. Pode ir tranquila e tal. Mas no fundo, se fosse contrário, eu não iria gostar. Então eu prefiro, tipo, evitar. Já a gente fica e tal, se envolve, não sei o quê. E morre ali e já era. Vamos para lá que vai. Mas escuta, a namorada, no caso de vocês que estão entrando na carreira de modelo e tal, a namorada, ela não tem que entender que é a sua história, o seu sonho de vida. Então, tipo assim, uma foto mais sensual que você faz com alguém, ela não teria que entender? Ou você entender, se fosse no caso dela? Sim, mas é isso aí que tá. Não vai? Não entende porque eu penso assim, mas... Eu me coloco no lugar da pessoa. Se eu vou fazer uma foto sensual, se eu tivesse vendo, tipo, se eu tivesse mandado a pessoa, eu não gostaria, tá ligado? Então é melhor eu não... Você é muito ciumento. É vice-versa, quem não é ciumento hoje em dia? Mas não é doentio, mas é uma parada que a pessoa não vai se sentir bem. Ver a sua pessoa que tá ali junto com você, numa aproximação e tal, sabe? Ai, gente, mas... Mas a gente fica na amizade, as meninas é inimiga não, as meninas é amiga. Só que isso não pode ser amiguinha demais que dá perigoso, aí o galhado vai dar uma separada a monstra. É perigoso, gente, é perigoso, é perigoso. Então é só peguete? É só... O que que seria o peguete? É uma amizadezinha, mas rola um beijo, rola uma esticadinha a mais, como é que é? Diz que tá rolando aí, né? Mas deixa mais esse negócio baixo. Cês tão vendo? Amizade colorida, é, todas as cores essa amizade, né? Falta... Na outra até amor, né? Como é que é? Nada, é que a gente tá... Não teve muita coisa não, pô. É que um amigo nosso tava, tipo, apaixonado e tal, mas tá tudo tranquilo já, ele já superou. Mas, escuta, a paixão... Ah, pera aí, pô. Aí não, aí é resenha. E sem comer. Poxa, pera aí, pô. Não sorria. Aí não. Não, aí é resenha. Gente, essa... Mas eu vou falar uma coisa pra você. É a resenha? Tão falando de você, né? Cê quer se defender? Cê quer se defender? Vamo... Lógico que isso aí é mentira. Isso aí é resenha. Isso aí é resenha que eu não fiquei assim. Eles me chamavam pra ir pra qualquer lugar. A gente ia pro Ibirra jogar um fute. Não tem essa de ficar uma semana sem comer, sem... Isso aí é mentira. Isso aí... E eu falei com ele. O que ele falou? Eu falei com ele bem assim, ó. Eu sou baiano. Cê sabe que baiano terminou aqui agora e já tem aquelas coisas. É a cachorra do mato. Ah, entendi. Isso quer dizer que terminou um romance e a página virada e já começa outro. Meu Deus. Meu Deus. Olha, essa questão toda da paixão, eu acho que é assim. Tem que saber lidar, né? Olha, ter alguém... O companheiro é aquele que apoia em tudo, concorda? É isso aí. Agora tá faltando a gente falar com essa criança linda aí. Esse jovem lindo. Conta pra gente. Diga seu nome, de onde você veio, o que você tá fazendo aqui com a sua história. Então, meu nome é Maicon. Eu vim do Paraná. Já faz três semanas que eu tô aqui. Vai fazer três semanas daqui, acho que é dois dias. E vim aqui, né? Arriscar. Ver se eu consigo dar certo. Ver o que que acontece aqui. Ver se eu consigo ter uma carreira legal. Larguei tudo lá na minha cidade e vim pra cá. Pra ver no que vai dar. Seu sonho é ser modelo internacional? É um... Sim. É um... Tipo uma... Um objetivo. Um objetivo. Câmbulo que cai da beliche. Deixa eu perguntar uma coisa. Filósofo. Sim. De novo? Como é isso que ele falou que veio pra cá pra dar certo? Mas ele dá errado alguma coisa? Como é? Eu senti nessas suas palavras uma certa malícia. O que você quis dizer com isso? Descontrair pra dar um sorriso. Como é que ele veio pra cá pra dar certo? Como é isso? Ah, então. Como é isso que você veio pra cá pra dar certo? Eles gostam de botar numa... Uma enrascada, né? Te coloca numa fria, fala a verdade. Não, não, não. Mas eles... Os caras tão levando pra malícia, mas... Mas é... Mas é... Mas digo em questão em relação a carreira, assim. Tipo... Em questão de dar certo em relação a isso. Então, gente, hoje foi maravilhoso esse papo com vocês. Tá aqui com esses meninos maravilhosos. Sonho de cada um. Tô muito feliz de saber da história de cada um. Desejo a vocês, assim, uma carreira brilhante. Que os sonhos de vocês realizem. E resolvam todos esses pepinos, todas essas historinhas paralelas. Tia Norma resolve, tá certo? Pode procurar. Ah, tô aqui. Então, muito obrigada pela colaboração de cada um de vocês aqui nesse papo, nesse momento. Tá bom? Um beijo.